E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends, e dessa vez, mais um Quero Ela, e dessa vez, mais um vídeo de Blaytown. Eu dei um preencher aqui, e olha só como você cai no preencher, né? Preencher é pedir pra jogar de suporte, ainda tentei arriscar pra ver se eu caí algum além sem escolher. Mas tudo bem, caiu o suporte, tá de boa, vamos jogar de suporte, mostrar pra vocês como é fácil subir de suporte. Ai, Zé Hermes, e se você perder? Se perder foi culpa da Dilma. Da Dilma não, fora Temer, porque ele me fez perder essa partidinha. Nossa senhora, eu peguei Blaytown, porque é o meu melhor herói, meu melhor campeão pra jogar de suporte, vou mostrar pra vocês que, independente do ADC, ser um bosta, opa, low lag, independente do ADC ele ser mais ou menos, eu tô no Gol de 3, como vocês sabem, o suporte ele tem como carregar o jogo, e eu vou tentar fazer isso no jogo, não garanto, porque tem um tempo que eu tô sem jogar, tô jogando muito Pokémon, e sei lá, vai que dá ruim, tá ligado? Às vezes também não vou, tipo, não é menosprezar o nome, mas, tipo, subestimar o time inimigo, porque vai que tem gente lá que sabe jogar também, né, velho? Mas eu tô na minha especialidade aqui, com o meu melhor campeão, não tenho maestria nessa conta, mas na outra eu tenho, eu tenho skin aqui, tenho, aí Blitz, vai ser com essa mesmo, a minha pior skin do Blitz, eu não consigo acertar uma merda de um puxão com essa porcaria dessa skin, Mas a vida vai seguindo e a gente vai, né, vendo que é isso aí mesmo, beleza? Faltam 8 segundos, tem aí os picos e bans, as runas, eu usei minhas runas de mag, o talento de Blitz que eu usei esse aqui, que você dá bastante dano, você tem um pouco de CDR, e a vida vai seguindo, beleza? Vamos embora pra partida, e aí vocês vão ver que é bolar demais, é susto demais de ganhar de suporte Show de bolinhas, já começamos, e começamos já, né, na brincadeira aqui, começar com o item de AP pra gente ganhar lane rápido Já vou dar o local aqui pra galera vir comigo, se rolar o invade, o invade com Blitzcrank é muito fácil, se você conseguir alguma coisa, se você ao menos tirar uma passiva, tirar um pouco de dano dos caras, não, dar um pouco de dano dos caras, gastar um flash, gastar um spellzinho de levels, vamos embora Começar com o rucão já, tá tudo animado, eu tô amarradão, vamos embora já por aqui, ninguém meteu a cara, se sair alguém do mato aqui eu já meto a mão O time tá chegando Tá bom, com esses três aqui já dá pra ir Porque eu vou liberar, se ele começar com o que a gente já mete a mão nele Holy shit, eu errei Vem, pô, fica aqui Muito bola, foi passiva Deixa eu gastar meu flash pra não acabar me lascando aqui Show de bola, matamos um, levamos um Show de bolinhas, matamos dois, deu muito bom Sai agora Faz isso aqui, velho Ah, velho, não, agora sai Show de bola, consegui matar dois, eu tive que gastar meu flash, mas nada demais Eu ajudo o TF a fazer ali a parada, ele começou com a carta do... O Ace vai conseguir pegar coisa, o Ace conseguiu matar um ainda, quem que morreu lá foi o Zack e foi a... O Mid, tá ligado, então tipo, foi muito bom Tá bom, agora eu vou deixar ele tancar ali de boa Show de bola, foi o Worf, ninguém morreu o nosso A gente, todo mundo pegou um pouco de vantagem, né O ADC, na verdade, e o... E o Jungle, então isso vai ser bom Até porque é um TF, o TF tem que crescer bem no jogo Senão dá ruim, tá ligado? Como a gente já tá level dois ali com o Ace, eu vou tentar puxar essa... Essa Vayne Como tem muito minion também, dá pra puxar o... Se ele farmar o que eu pingar direitinho, velho A gente bate ele aqui Agora eu pego ela Opa, devia ter ido na Leona, mas tá bom Tipo, a gente já conseguiu uma vantagem, tá ligado? É só agora administrar Não tem muito o que fazer Ah, o Zeke tá sem passiva, então ele deve, tipo, segurar o gank por um pouco de tempo Porque o Zeke, ele ganka bem porque ele consegue dar um dive legal Se alguém morrer, ele volta na passiva A gente conseguiu tirar a passiva dele Tirou a cura da Vayne Eu não sei se o Ace chegou a gastar a cura dele, mas enfim Isso aqui deu muito bom pra gente agora Como eu tô level um ainda, eu não vou avocar ninguém Agora tô level dois, já tá de boa Só esperar agora, ver se a Vayne dá uma mole Se eu conseguir hookar ela, aí a gente finaliza a Leona Muito susto, tá ligado? Só que ela tá se posicionando muito bem atrás dos minions Vai ser um pouco complicado acertar ela Ah, ele deu um Q Se bateu Deixa eu dar bola Tô susto, eu não vou forçar também Porque não tem visão, a gente pode tomar um gank no hook mal dado Ainda tem um... Dois minutos e vinte pra poder... Pra poder dar meu flash de novo Um minuto pra incendiar Incendiar quando voltar eu já posso tentar alguma coisa Mas, tipo, sem o flash, hookar no escuro, assim, vai ser complicado Acabou o arde deles ali Então eles não tem visão do mato Só manter a pressão Tá ótimo, vou botar mais um ponto no Q Porque meu hook vai dar mais dano Tá bom, fala me segurar aqui A gente consegue bater na... Na... Opa, deixa de bola Só não queria tomar esse terceiro hit Porque, tipo, perder ia ferrar toda a troca Foi uma troca boa Tira metade da vida da Leona Forçou ela usar um biscoito De repente ela ainda usa o outro Eu não tenho biscoito nenhum Então tem que acertar o outro hook muito rápido Pra tentar tirar ela dali, tá ligado? O top lane conseguiu dar um gun Que acho que esse jogo vai ser... Já tá um pouco encaminhado já É só não fazer besteira, tá ligado? Opa, tinha o minion ali Tirei o minion porque o minion tá bem chato Vai que ele mata meu... O ser humano ali Meu asco Fala no vídeo, Zerbson Nice demais Galera, meia de sono que ainda tem vaga Só toma cuidado aí, né? Porque não... Opa Farma esse aqui Foi quase, velho Holy shit Tá bom Tomar cuidado pra não dar ruim Mais um pouquinho já tem... Já tem incendiar Mais um pouquinho já tem flash Tô com 500 de gold O Edge já deve ter a manopla dele Manopla não, né? O Fulgor mais o... A Muramana Ela ainda tem o biscoito Eu tenho que forçar esse outro biscoito dela Antes que... Sei lá A gente fique com pouca vida Ou então a gente vai na base Tá ligado? Eu não tenho arde Então... É bem complicado Você avançar daquele jeito ali Melhor deixar eles avançarem ali A gente vai farmar de boa na torre Se alguém der mole Eu posso hookar na própria torre A torre vai dar dano Tá susto demais Valeu Provavelmente tem alguém aqui Deixei um ping ali Com interrogação Pra tipo o cara ficar ligado Que pode ser que tenha alguém ali A gente não tem visão avançada Então... Tomar cuidado Se esse cara chegou por ali Eu dar um hook A gente se ferra muito Tá ligado? Esperar os 15 segundos Eu vou ter... Ah, não Tá bom Mas saiu bem Não tinha ninguém não Porque se tivesse Ele tinha brotado ali Dá pra ferrar a gente Nessa brincadeira aqui Deixar a sentinela pra cá Já tem o flash Show de bola Espelta tudo up Deixa eu só avisar pra ele aqui Agora é só acertar Na mãozada Jogá-lo pra cima E me estibatar geral Se bem que acertar uma Vayne É bem chato Porque ela tem rolamento Depende um pouco do cara Desviado E você dá um prediction Muito bem dado Tá ligado? Mas tá susto O Ace está com 53 de farm A Vayne está com 50 A gente está ganhando no farm Ainda tem mais minion pra farmar Ela terminou ali a Wave Com 51 O Ace já está com 54 Com mais 5 minions Então ele vai pra 59 Se farmar tudo E... A Vayne continua com 52 Tá ótimo Não sei se eu tento hookar Eu ia tentar hookar ela ali Mas é muito arriscado Tinha muito mina na frente Não compensa Tá ligado? Melhor me manter full tudo Full mana Full vida Ahn... Tentar uma troca Mais pra frente Tinha que na base Gastar esse dinheiro Na verdade Acho que o hook Deu hit no mini Show de bola Ela não deu o terceiro hit Eu tenho meu flash ainda Deu pra dar uma... Foi uma troca muito boa pra gente Eu errei o... O soco, né Deu um soquinho no mini Mas acertei o hook Então tá susto Agora já dá pra ver Posso gastar minha flash E jogar aquela pra cima Ahn... Ela rolou pra baixo de novo Mas ela rolou Um monte depois Foi um hook mal dado Tá bom O Waze deu um hitão nela ali Ahn... Um minuto pra eu botar o Ard Não sei se eu ponho ela ali Caraca, ela ainda tinha biscoito Biscoito não O potinho não Se eu conseguir acertar O puxão ali A gente ganha troca muito fácil O Waze já tá level 6 Então já dá pra... Oh, vagabunda Não rolou Ela rolou 3 vezes pra baixo Errei Ah... Opa Achei que tu fosse Achei que tu fosse Voltar Ih, errei Eu achei ele Agora ferrou Ainda peguei minha passiva ali Vou pegar um minhãozinho de leves Ahn... Vamos ob, velho Vamos ob Tô com dois caros Tô com um caro já Tipo, flecha ali Era pra tentar acertar O socão nele Pra se vier pra cá Eu continuo focado Tcharam Acho que é muito arriscado Ficar mais que isso, velho Já tá em 10 minutos Já vai demorar pro Waze Fazer a... A... Muramana pra estacar, né, velho Ele vai começar a estacar com 10 minutos Vai demorar demais Por outro lado Ele volta já com... Começando a fazer manoplo Com fulgor, né E a wave da katapa Não tem como perder essa wave, não Tudududu Ahn... Olha o Zac Ele não tá Zac Eu continuo focado Agora ele outra Aí quando der pra bater Ele não bate Tá bom Gastei meu combo Dei umas tibatadinhas neles E tá de boinha Vocês vão dar um B-Lol Não tem pra que dar B, velho Comprar uma bota, velho Ele fez farmadeira Mas tá bom Tá com 87 de farm Killing Spree Olha esse começo do jogo Como adiantou, né, velho Adiantou o devorador O devorador pra esse bicho é muito bom Agressiva é isso Eu não vou sair da lane Eu ia dar um roaming no mid No top Mas não tem pra que Todo mundo tá ganhando Então é melhor eu me manter aqui Pra chibatar todo mundo Meu Deus Meu Deus, velho Ele vai frisar Fica aqui, velho Ele não vai avançar, velho Tá de Muromano Muromano estaca com ataque básico Também Se tivesse avançado, eu tinha matado Como eu tô com a bota Então eu tenho um pouco mais De velocidade de movimento Então eu posso pegá-la aqui Opa, low lag Não peguei Mas tá bom Consegui tirar a vane da luta Se o Ace acertar um Ele tinha cura, velho Nossa, velho Deu muito mole Bom, como eu sei que ele não vai seguir Kawa Ele tá farmando bem Então tá de boa Vou subir Se bem que não tem o que fazer, tá ligado Ok Drag, def Tá de boa Quanto durar? Tem smite, é? Parece que dá pra mim tancar essa merda na mesa Eu vou deixar se ferrar, velho, eu vou na base Ainda mais com o Zac ali, tipo, não vou ficar mais Comprar uns potinhos, não precisei gastar minha pink, né, porque alguém usou a pink ali Não sei se foi o TF ou se foi a Catarina, enfim Eu sei que tinha uma pink ali e eu não precisei gastar a minha, porque foi muito bom Porque eu comprei a pink pra deixar no Dragon Como tiraram, dá pra deixar a pink aqui e dá pra ficar de boa O cara gosta de jogar safe com o Ace, então, tipo, eu tenho que deixar ele só farmando no Q Ele consegue limpar a wave de boa, depois dar uma ultzinha de leve e fica de boa todo o jogo Esse é o maior problema de jogar de Blitz É porque, tipo, quando tu pega um ADC que joga safe, velho, tu não consegue fazer muita coisa Porque o Blitz é um campeão de agressivar, tá ligado? De você puxar os cara e matar Se ele tivesse ali comigo, precisava nem ter agressivado, tá ligado? Era só ele entrar no mato ali comigo, avançar um pouquinho mais pra ficar no range quando eu puxasse ela A gente matava todo mundo Vou atacar um pouquinho desses hits aqui Bom, tá em 16 segundos o cooldown do meu Q, então... Tá bom Eu quero ajudar a minha fogo pelo Amor Vou atacar um goto, como você lhe lhe vai Vou atacar um Shadow Vou atacar um ataque Devemos que destruí-se, conclusion Double kill inimigo O que é isso? . 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 Eu não deveria ter tirado essa pink, velho. Eu não queria estar ali. tá ligado? Era ficar aqui e puxar o negócio pra fazer a parada Cadê Pok? Ah, ok Eu vou ter que entrar no outro ritmo de jogo se eu quiser ganhar, tá ligado? Vou largar esse Ez aqui porque não vai rolar, tipo, eu ficar com ele Vou ligar só a Trinkist dele ali, eu fui tirar a Pink e não deu muito certo. Eu vou ter que vir no Bot de qualquer forma pra poder segurar esse Punch, a não ser que sei lá, não tem Flash, não tem nada, não sei o que rola de ficar pra defender com essa torre, tá ligado? Ai Tá bom, a Catarina não tá forte, se ela não te faz, ela vai destruir muito, tá ligado? Eu sempre falo pra vocês não se matar por uma Pink que eu fui lá e não matei, tá ligado? Bom, deixa eu vazar não vou ficar aqui vou deixar ele farmar de boa porque se eu ficar aqui vai dar muito ruim, tá ligado? Como ele não quer jogar agressivo eu também não não tá dando certo, tá ligado? com ele mas faz isso aqui, velho vem meu filho, mete a cara aí que medo disso quem é essa do NAR, velho eu não vi meu Deus, o cara desceu ali eles querem tipo forçar o Ace a fazer algo que ele não quer, tá ligado? isso tá dando muito ruim eu falei que o Ace não vai na cal só deixar o Ace farmar, velho faz isso aqui só deixar o cara farmar, velho não vou puxar ela não, que é uma leona ela vai sair viva muito de boa, velho vou fechar a pedra primeiro, depois eu volto a gente precisa ter visão tá rolando muito gank aqui como eu falei pra vocês o Ace não vai vir na treta então não adianta forçar ele a treta não, velho vou pegar uma pink e vou sair smitando e passeando no jogo agora porque não rola de ficar lá tentar forçar o cara a fazer algo que ele não quer só vai piorar a lane, tá ligado? 3 gank ali, o Ace estava 3-3 começou bem, então não tem pra quê, tá ligado? não tem pra quê, tá ligado? tá ligado show de bolinhas pegamos o dragão, conseguimos matar os caras aqui tem um Jackson 5 ali, não sei se dá pra pegar ele a Katarina vai subir no Nara acho que eu vou junto com ela vou deixar o Ard aqui, vou deixar o Ard mais pra lá a gente tem visão do Zeke passando aqui na jungle então a gente sabe que o gank aqui em cima vai ser muito tranquilo ah, essa é do Nara aquela skin, é Leon ih, matou show de bolinhas vamos ver se tem gente aqui pra gente já começar invasão não tem o Ard, o Ard acabou aqui tem um tempo na verdade pode ser que tenha outra e era o que tinha ah, filha da mãe eu flechei no pulo dele, velho caraca, ele chegou muito rápido bom agora o que a gente vai fazer? tem bastante dano mágico lá a Vayne tá forte tem que rushar um coração congelado pra eu ter mana e tirar esse potencial todo da Vayne vou começar com esse aqui depois eu troco minha bota pra uma bota de move speed de mobilidade voce Não, 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 não. Pelo menos, por favor Me ajuda Eu tenho que ir Valeu Eu tenho que ir Ah, a caixa é vermelha. Pira aí pra Rukada, né? Pra... Se ela ia gastar flecha ou alguma coisa assim, como não gastou, já deu de boa demais. Vamos levar tudo aqui, tá susto. Bate na torre, cara. Deu um mal, foi um mali muito feio. Dá um kick! Calma, ele tá querendo jogar passivo, deixa ele jogar passivão na dele. Eu vou matar os dois. Tá, não vou fazer minha botinha logo de Move Speed. Porque eu consigo chegar mais rápido nas lanes. Não vou fazer aqui tiro slow porque eu não preciso. Eu preciso chegar rápido depois da treta. Depois da treta a gente faz as paradas de boa. A Katarina tá bem forte, então se eu for com ela vai dar bom. O TF tá bem forte, então se eu for marcar com ele vai dar bom também. O Elf tá só no farm. Deixa ele lá, de boa, farmando. E vamos tentar ganhar o jogo com a galera que quer jogar mais agressivo, tá ligado? Porque o time inteiro tá jogando agressivo. Vamos lá com eles. E vai ser susto demais. Dá pra pegar ele aqui, velho. Dá pra pegar ele aqui, velho. Já deu ruim, já. Acho que ele não conseguiu roubar. Ah, ótimo. Eu não tipei meio bosta, mas... Tá bom. Vamos levar a torre aqui. Tá muito forte essa Katarina, velho. Holy shit. Tá bom, dá pra levar a inibidor. Inibidor e dragão. Tá ótimo. E viram como a visão foi importante ali, né, velho? Olha como é que tá a nossa selva aqui deles. A nossa selva deles, né? Mas a selva deles é toda nossa, tá ligado? A gente sabia tudo o que tava acontecendo ali. A galera, o TP, por mais que tenha sido demorado, tipo, não foi pra muita coisa. A galera continuou invadindo ali a torre. A gente conseguiu pegar a Vayne ali atrás. Eu forcei o flash dela com o Hulk. Com o Hulk não, com a Uchi. Enfim, com aquela jogada ali, tipo, ficou de boa pra pegar ela, tá ligado? O Hulk não tem visão daqui. O Hulk não tem visão daqui. O Hulk não vem, né? O Hulk não vem ali, toma. Filho de gold, vou na base, vou começar a fechar isso aqui. Botei um pouco mais de armadura, vou tomar menos âmbito da Vayne. Vou começar a diminuir a velocidade do ataque dela. Será que eles vão rushar? Não, eles saíram. Não sei se eles vão dar call de battle, ou se eles vão tentar rushar alguma coisa. Não, não deu call de battle, não. Vamos embora daqui. Não, não vai, não vai melhor. Você é doido de entrar ali. Tá de boa, foi uma pink. Nossa. Essa pink aqui é bem mal colocada, tá ligado? Geralmente quando você põe uma pink, o mais interessante é você colocar ela nesse mata aqui, ó. Nesse mata aqui, ó. Que geralmente ninguém checa, tá ligado? Se tem pink ali. São as que duram mais, né? Na verdade. Claro que uma pink aqui é muito boa pra você ver se tem visão aqui do pit do Baron. Como é que tá a parada. Aí o ex foi lá pra baixo fazer o quê? Caraca, velho. A call de Baron, o cara foi no aronguejo. Eu que eu queria. Ele é muito importante, né, para o time. Não dá bem. Tipo, se tivesse estourado uma luta ali, a gente tava muito na merda, tá ligado? Porque a gente ia ficar sem a DC. O ex não farmou nada. Ele pegou um aronguejo e saiu, tá ligado? Aqui era o Baron. Se rolasse uma luta, a gente ia um ADC ali com a gente para lutar, tá ligado? Então tem que ficar ligado com essas call de Baron. Porque, tipo, numa dessa, os caras lá estão mais ligados no jogo, a gente se ferra muito. É por isso que isso é agressiva. Mas não dá tempo. Ela gastou ult, mas acabou tomando o Hulk. Então, tipo, deu muito bom. Agora eu consigo até Hulk mais um. Acho que dá para Hulk qualquer um aqui que a gente mata. Tudo bom. Eles recuaram, a gente faz mais uma... Cara, essa skin é muito ruim para mim, velho. Eu não consigo Hulk com ela. Tá susto. Aqui, ó. Quase morreu antes de virar Mega. Acabou o jogo. Se eu conseguir pegar a Vayne agora, quando ela vier, é GG. Ah, esse Qzinho da maldade. Não sei não. Se eu limpar a torre, vou deixar a galera atrecer ali. Ih, GG. Show de balinhas. GG. Meu pleasure. Deu para ganhar de boa. Infelizmente, o ADC não tinha o mesmo ritmo de jogo que eu. Mas foi uma partida tranquila de Blitz. É muito mais fácil para mim. Errei bastante o Hulk, né? Até porque, né? Bem ferrugelinho. Mas tá bom. Recebi um... Um B+. Nice demais. Fiz 8k de gold. Não foi minha melhor partida de Blitz, mas vou para ganhar bem. Mais 23 pontos aí. 89 pontos de liga. E aí, já já a gente chega na MD3 para o Ouro 2. Beleza? Se você gostou, mais um quero ela. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Me segue nas redes sociais. São todos aqui em cima do canto de lá do vídeo. Me segue nas redes sociais. Me segue também no Twitter. No Twitter eu dou uma fala mais besteira. Se você quiser falar comigo, é mais fácil você falar comigo. E a vida vai seguindo. Beleza? Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço. Um abraço na canela. Fui!